Se x e y são números reais positivos, faz que logaritmo 3 na base x é igual a 4. E logaritmo de 5 na base y é igual a 6. Então, x vezes y elevado a 12, galera, é igual a quanto? Então, x vezes y elevado a 12 é igual a quem? A quanto, né? O que acontece, brother? Você já vai pensar comigo? O que acontece, Magna? Presta atenção. Não sei se você consegue pensar em duas situações, acho que deu uma bugada aí, né? Caiu, voltei, tô junto ou não? Tô junto com vocês, né? Ah, tô junto. Pensei que tinha caído, beleza. Que coisa que vocês dêem o toque aí? Caiu não, acho que é minha mente, né? Minha mente, caiu não. Tá todo mundo bem aqui. Então, Magna, o que acontece? Você vai pensar aqui em duas situações, uma definição de logaritmo e uma outra... Ah, caiu bem rápido. Ah, beleza. Ótimo. Você vai pensar numa definição de logaritmo e também numa propriedadezinha de potenciação. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Olha só. A definição básica de logaritmo. Magna, igual citei, né? Encheu o sapo de... Bom, você tem lá logaritmo de A na base B igual a AX. Como é que é a ideia básica de logaritmo, galera? A ideia básica vai funcionar assim. Você marca a base, tira nesse termo aqui, que é o logaritmo, que tá sozinho do outro lado. Primeira coisa, primeira fala é o quê? Eleva. Então, primeira coisa, eleva. Segundo momento, você o quê? Iguala. Eleva, iguala. As duas sacadas aí que nós teremos. Teremos. Eita, nós teremos. Eleva, iguala. Eleva, iguala. Então, vem comigo, ó. Vou pegar aqui, ó. A partir daqui. Esse termo, então, ó. Eleva. Eleva. E depois, iguala. Eleva, iguala. Essa é a sacada, ó. Eleva. Eleva. Vou escrever aqui, vai ter alguém que esquece, né? E depois, brother, iguala. Então, nós vamos desenrolar a brincadeira desse jeito. Eleva, iguala. Eleva, iguala. Eleva, iguala. Então, ó. Você vem comigo, ó. Ó, x elevado a 4, x elevado a 4, é igual a 3. Tá lá. Depois, ó. Ó, y elevado a 6, é igual a 5. Y elevado a 6, é igual a 5. Beleza? Tudo bem? Agora, vem cá. E o que eu faço aqui dentro? x, y elevado a 12. Meu Deus do céu. Galera, o que a gente faz aí, máquina? Pensa comigo no detalhe. Então, propriedade de potenciação é o seguinte. Quando a gente tem uma multiplicação de dois ou mais termos dentro de uma potência, eu posso elevar um de cada vez àquela potência. Eu posso elevar um de cada vez. Eu faço a elevado a m, b elevado a m. Ok? Ah, como assim? Como assim? Olha só. x, fica x elevado a 12, vezes y elevado a 12. Beleza? Ah, meu Deus. Beleza. Agora rolou pra caramba. Só que não. Só que não. Porque o x está elevado a 4. Puts, irmão. Galera do curso. Primeiras aulas. Você vai lembrar que na parte de potenciação tinha uma questão louca. a vezes b, vezes c elevado a 12. Aí era igual a 99, sei lá o quê. E aí é o seguinte. Nós conseguimos chegar no expoente desejado. Eu tenho x elevado a 4. Eu quero x elevado a 12. Pensa comigo. 4 multiplicado por quanto? E vai chegar no 12. Olha o que eu vou fazer. Eu vou elevar os dois lados ao cubo. Pode fazer isso? Pode. Porque eu elevo um lado lá, eu vou elevar o outro lado. Beleza? Então, presta atenção. Mais uma propriedade, então, pra gente. A outra propriedade é o seguinte. Se você tem dois expoentes separados por alguém, o que você vai fazer? Você vai multiplicar os expoentes. Chegou aí? Então, máquina. Olha só. Vai ficar desse jeitinho. 4 vezes 3, 12. 3 ao cubo, 27. Então, x elevado a 12, eu já tenho aqui e sei que ele vale 27. Aí a mesma coisa. y elevado a 6 tem que virar 12. Imagina, eu vou elevar os dois lados ao quadrado. Por quê? Porque você vai ter que multiplicar os expoentes. E aí fica assim. 6 vezes 2, 12. 5 ao quadrado, 25. Eu sei que y elevado a 12 é 25. y elevado a 12 é 25. Galera, presta atenção aqui. Presta atenção. 27 vezes 25. Está difícil, né? 25 vezes 25 é 625. Falta duas vezes. 2 vezes 25 é 50. Vai dar 675. e a gente somar os dois. E a gente somar os dois. 6, 6 ali. Beleza? Ok? 1 noivo 3, 2. 2.